Quem tem lá no Cariri, chiqueiro de criação Dá um duro da molesta pra sustentar de ração Não pode soltar os bichos, vão direto pras rixabas A cabra até come pouco, mas o bode comendo acaba O bode comendo acaba Eles fazem na vazante uma grande plantação De macaxeira e batata, de melancia e melão Tonto o fio, uma bananeira, amadurece a goiaba A cabra até come pouco, mas o bode comendo acaba 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 Seu Roldão era prefeito lá em Pitomeiras E na rua das Palmeiras fez uma mação Eleitores revoltados e desconfiados Entraram na prefeitura pra tirar o Roldão Tiraram seu Roldão, bateram em seu Roldão Pegaram seu Roldão e danaram no chão Tiraram seu Roldão, bateram em seu Roldão Pegaram seu Roldão e danaram no chão Seu Roldão envergonhado com toda sujeira Mudou-se de Pitomeira para Buqueirão Mas o seu adversário, o tal José Mutanga Ordenou pros seus capangas e buscaram Roldão Trouxeram seu Roldão, bateram em seu Roldão Pegaram seu Roldão e danaram no chão Trouxeram seu Roldão, bateram em seu Roldão Pegaram seu Roldão e danaram no chão Seu Roldão era prefeito lá em Pitomeiras E na rua das Palmeiras fez uma mação Eleitores revoltados e desconfiados Entraram na prefeitura pra tirar o Roldão Tiraram seu Roldão, bateram em seu Roldão Pegaram seu Roldão e danaram no chão Tiraram seu Roldão, bateram em seu Roldão Pegaram seu Roldão e danaram no chão Seu Roldão envergonhado com toda sujeira Mudou-se de Pitomeiras para Buqueirão Mas o seu adversário, o tal José Mutanga Ordenou pros seus capangas e buscaram Roldão Trouxeram seu Roldão, bateram em seu Roldão Pegaram seu Roldão e danaram no chão Trouxeram seu Roldão, bateram em seu Roldão Pegaram seu Roldão e danaram no chão Novo dia vem e vem bem melhor Brevemente eu tenho também meu lugar ao sol Novo dia vem e vem bem melhor Brevemente eu tenho também meu lugar ao sol Labutando, labutando, labutando pela vida Labutando, labutando, eu viva labutá Mas de grão em grão, galinha enche o papo Cobra que não anda, não engole sapo Labutando, labutando, labutando pela vida Labutando, labutando, eu viva labutá Mas de grão em grão, galinha enche o papo Cobra que não anda, não engole sapo Ninguém perde por esperar Ninguém vê sem poder olhar É difícil saber viver Ninguém perde por esperar Quem não sabe tem que aprender Ninguém vê sem poder olhar É difícil saber viver Labutando, labutando, labutando pela vida Labutando, labutando, eu viva labutá Mas de grão em grão, galinha enche o papo Cobra que não anda, não engole sapo Labutando, labutando, labutando pela vida Labutando, labutando, eu viva labutá Mas de grão em grão, galinha enche o papo Cobra que não anda, não engole sapo Novo dia vem, que vem bem melhor Brevemente eu tenho também, seu lugar ao sol Novo dia vem, que vem bem melhor Brevemente eu tenho também, seu lugar ao sol Labutando, labutando, labutando pela vida Labutando, labutando, eu viva labutá Mas de grão em grão, galinha enche o papo Cobra que não anda, não engole sapo Labutando, labutando, labutando pela vida Labutando, labutando, eu viva labutá Mas de grão em grão, galinha enche o papo Cobra que não anda, não engole sapo Ninguém perde por esperar Quem não sabe, tem que aprender Ninguém vê sem poder olhar É difícil saber viver Ninguém perde por esperar Quem não sabe, tem que aprender Ninguém vê sem poder olhar É difícil saber viver Labutando, labutando, labutando pela vida Labutando, labutando, eu viva labutá Mas de grão em grão, galinha enche o papo Cobra que não anda, não engole sapo Labutando, labutando, labutando pela vida Labutando, labutando, eu viva labutá Mas de grão em grão, galinha enche o papo Cobra que não anda, não engole sapo Use um modelador para apertar a banha Pra ver se me ganha, pra ver se me ganha Use um modelador para apertar a banha Pra ver se me ganha, pra ver se me ganha Que coisa feia, que corpo esquisito Gordo e perna de palito a se rebolar Dona Carlota, além de ser casada Do marido é enjeitada e quer me paqueira E dor e pig, ela não se acanha Não compro um modelador para apertar a banha Use um modelador para apertar a banha Pra ver se me ganha, pra ver se me ganha Use um modelador para apertar a banha Pra ver se me ganha, pra ver se me ganha O bolo fofo é mesmo uma droga Vive a prática e ioga e só faz piorar Não sai de dentro da academia Fazer fisca todo dia pra não engordar Quanto mais mexe a gordura se assanha Não compro um modelador para apertar a banha Use um modelador para apertar a banha Pra ver se me ganha, pra ver se me ganha Use um modelador para apertar a banha Pra ver se me ganha, pra ver se me ganha Use um modelador para apertar a banha Pra ver se me ganha, pra ver se me ganha Use um modelador para apertar a banha Pra ver se me ganha, pra ver se me ganha Que coisa feia, que corpo esquisito, gordo e perna de palito a se rebolar Dona Carlota além de ser casada, do marido é enjeitada e quer me paqueirar E do ripique ela não se acanha, não comprou modelador para apertar a banha Use um modelador para apertar a banha, pra ver se me ganha, pra ver se me ganha Use um modelador para apertar a banha, pra ver se me ganha, pra ver se me ganha Ganhei um casal de búfalos na ilha de Marajó O macho até que é mansinho, mas a fêmea, vejam só Já me deu várias carreiras, no curral não posso entrar Eu já criei porto bravo, em pouco tempo amansou Já dei muitos nós em calda de garrote e corredor Agora a mulher do búfalo quer me desmoralizar Eu vou ficar com o búfalo, mas a búfala eu vou soltar Vou soltar a búfala, vou soltar a búfala, vou soltar a búfala para quem quiser pegar Vou soltar a búfala, vou soltar a búfala para quem quiser pegar Ganhei um casal de búfalos na ilha de Marajó O macho até que é mansinho, mas a fêmea, vejam só Já me deu várias carreiras, no curral não posso entrar Eu vou soltar a búfala para quem quiser pegar Vou soltar a búfala, vou soltar a búfala para quem quiser pegar Vou soltar a búfala, vou soltar a búfala, vou soltar a búfala para quem quiser pegar Eu já criei porto bravo, em pouco tempo amansou Já dei muitos nós em cauda de garrote corredor Agora a mulher do búfalo quer me desmoralizar Eu vou ficar com o búfalo, mas a búfalo eu vou soltar Vou soltar a búfala, vou soltar a búfala Vou soltar a búfala para quem quiser pegar Vou soltar a búfala, vou soltar a búfala Vou soltar a búfala para quem quiser pegar Vou soltar a búfala, vou soltar a búfala Vou soltar a búfala para quem quiser pegar Muitas macumbas já voltaram em meu caminho E boataram por aí que eu caí Seu santo é forte, nada temo aqui na terra O protetor arranca o mal pela raiz Eu estou com Deus Eu estou com Deus Eu estou feliz Eu estou feliz Eu estou com Deus E até hoje não desisti Eu estou com Deus Eu estou com Deus Eu estou feliz Eu estou feliz Eu estou com Deus E até hoje não desisti Quem hoje deseja o mal, o céu está para vir As árvores não soltam folhas, sem nosso pai consentir Quem olha a vida dos outros, se vê esquecido de si Quem desejar minha queda, jamais verá eu cair Muitas macumbas já voltaram em meu caminho E botaram por aí que eu caí Meu santo é forte, nada temo aqui na terra Meu protetor arranca o mal pela raiz Eu estou com Deus, eu estou com Deus Eu estou feliz, eu estou feliz Eu estou com Deus e até hoje não desisti Eu estou com Deus, eu estou com Deus Eu estou feliz, eu estou feliz Eu estou com Deus e até hoje não desisti Quem hoje deseja o mal, o céu está para vir As árvores não soltam folhas, sem nosso pai consentir Quem olha a vida dos outros, se vê esquecido de si Quem desejar minha queda, jamais verá eu cair Pra você eu sou um broto Você tem bastante idade Me casei por interesse, esta é a realidade Não lhe amo, mas lhe quero Não lhe troco por ninguém Você já gozou a vida Deixa eu gozar também Deixa eu gozar, meu bem Deixa eu gozar, meu bem Você já gozou a vida Deixa eu gozar também Deixa eu gozar, meu bem Deixa eu gozar, meu bem Você já gozou a vida Deixa eu gozar também Em troca do seu dinheiro Eu lhe dei dois sentimentos Pra matar os seus desejos Me tornei um instrumentos Me tornei um instrumento Me use, mas me libere É para o seu próprio bem Você já gozar, meu bem Você já gozou a vida Deixa eu gozar também Deixa eu gozar, meu bem Deixa eu gozar, meu bem Deixa eu gozar, meu bem Você já gozou a vida Deixa eu gozar também Deixa eu gozar também Pra você eu sou um broto Você tem bastante idade Me casei por interesse Esta é a realidade Não lhe amo, mas lhe quero Não lhe troco por ninguém Você já gozou a vida Deixa eu gozar também Deixa eu gozar, meu bem Deixa eu gozar, meu bem Você já gozou a vida Deixa eu gozar também Deixa eu gozar, meu bem Deixa eu gozar, meu bem Você já gozou a vida Deixa eu gozar também Deixa eu gozar também Aqui quem não tem dinheiro, meu bem Fazer um troco com a dinheiro, meu bem Aqui quem não tem dinheiro, meu bem Fazer um troco com a dinheiro, meu bem Aqui na terra é assim A gente vale o que tem Quem só tem dez, vale dez Quem tiver cem, vale cem Quem nada tem, nada vale A gente vale o que tem Aqui quem não tem dinheiro, meu bem Fazer um troco com a dinheiro, meu bem Aqui quem não tem dinheiro, meu bem Fazer um troco com a dinheiro, meu bem Eu faço força na vida Pra um dia ser alguém Viver sempre as minhas custas Sem pedir nada a ninguém Cada um luta pra ter Aqui quem não tem dinheiro, meu bem Fazer um troco com a dinheiro, meu bem Aqui quem não tem dinheiro, meu bem Fazer um troco com a dinheiro, meu bem Aqui na terra é assim A gente vale o que tem Quem só tem dez, vale dez Quem tiver cem, vale cem Quem nada tem, nada vale A gente vale o que tem Aqui quem não tem dinheiro, meu bem Fazer um troco com a dinheiro, meu bem Aqui quem não tem dinheiro, meu bem Fazer um troco com a dinheiro, meu bem Eu faço força na vida Pra um dia ser alguém Viver sempre as minhas custas Sem pedir nada a ninguém Cada um luta pra ter Aqui só vale quem tem Consultem sempre o doutor prevenido Não come banha em água de barreiro Não deixe seu filhinho Não deixe seu filhinho andar descalço Conserve bem limpinho seu terreiro Não mora em casa cheia de buracos Pra não ser chupado do barbeiro Cuidado se um barbeiro lhe chupar Se livre da chupada do barbeiro Cuidado pois o bicho é perigoso É um besouro venenoso Você vai morrer ligeiro Cuidado se um barbeiro lhe chupar Se livre da chupada do barbeiro Cuidado pois o bicho é perigoso É um besouro venenoso Você vai morrer ligeiro Eu vi sujo esmundo Condenado a morte Tomou banho em pulso E foi chupado do barbeiro E aos quarenta ele bateu as botas Por ninguém suporta O veneno é traiçoeiro Consulte sempre o doutor prévenido Não tome banho em água de barreiro Não deixe seu filhinho andar descalço Conserve bem limpinho seu terreiro Não mora em casa cheia de buracos Pra não ser chupado do barbeiro Cuidado se um barbeiro lhe chupar Se livre da chupada do barbeiro Cuidado pois o bicho é perigoso É um besouro venenoso Você vai morrer ligeiro Cuidado se um barbeiro lhe chupar Se livre da chupada do barbeiro Cuidado pois o bicho é perigoso É um besouro venenoso Você vai morrer ligeiro Eu que sou jesmundo Condenado a morte Como banho em pulso E foi chupado do barbeiro E aos quarenta ele bateu as botas Por ninguém suporta O veneno é traiçoeiro Quem mais corre dentro do mato é veado É um veado É um veado Ele pula de frente Ele pula pra trás Ele pula de lado É um veado É um veado Não sei como é que ele corre no mato E não se engancha Bicho do chifrão Bicho do chifrão Não sei como é que ele corre no mato E não se engancha Bicho do chifrão Bicho do chifrão Eu já vi um veado Correr no matacão Cachorro bom de caça Com ele passou mal Parejou numa noite E o danado pulou fora Ficou lá coado E o veado foi embora Não sei como é que ele corre no mato E não se engancha Bicho do chifrão Bicho do chifrão Não sei como é que ele corre no mato E não se engancha Bicho do chifrão Bicho do chifrão Quem mais corre dentro do mato É um veado É um veado É um veado Ele pula de frente Ele pula pra trás Ele pula de lado É um veado É um veado Não sei como é que ele corre no mato E não se engancha Bicho do chifrão Bicho do chifrão Bicho do chifrão Não sei como é que ele corre no mato E não se engancha Bicho do chifrão Bicho do chifrão Eu já vi um veado Correr no matacão Cachorro bom de caça Com ele passou mal Parejou numa moita E o danado pulou fora Ficou lá coado E o veado foi embora Não sei como é que ele corre no mato E não se engancha Bicho do chifrão 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 Penei Para melhorar Bicho do chifrão Bicho do chifrão Bicho do chifrão Bicho do chifrão Que verdura, que verdura, que verdura no nordeste Que verdura, que verdura, de verde a terra se veste Que verdura, que verdura, que verdura no nordeste Que verdura, que verdura, de verde a terra se veste Lá no meu nordeste, há tempos atrás Pobre sertanejo, coitado, sofria demais Se faltava chuva, se faltava pão Mas os tempos mudaram a fartura, a riqueza em nossa região Que verdura, que verdura, que verdura no nordeste Que verdura, que verdura, de verde a terra se veste Que verdura, que verdura, que verdura no nordeste Que verdura, que verdura, de verde a terra se veste O tormento da seca, veio a chuva, acabou Com a ajuda divina, o trabalho do homem, tudo melhorou O sembrante sofrido, hoje alegre e viril Reina, paz e bonança, progresso e amor no Nordeste Brasil Que verdura, que verdura, que verdura no Nordeste Que verdura, que verdura, viver que a terra se veste Que verdura, que verdura, que verdura no Nordeste Que verdura, que verdura, vivente a terra se veste E aí